Quem vai a Bienal à procura do maior astro da festa não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar. São 30 mil livros à venda em quase todos os 133 estandes do evento. Tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Tem exemplar a partir de R$ 5,00 e muitos lançamentos. Na última edição da feira, em 2013, passaram pelo evento cerca de 250 mil pessoas. Este ano a expectativa é de um público ainda maior pela diversidade de atrações. Só em lançamento de livros serão 150 nos 10 dias da Bienal. Mas a Bienal não é feita só de livros. Todos os dias o evento tem palestras, cursos, oficinas, debates com autores e experiências culturais de todos os tipos. Esse ano a gente quer que as pessoas venham e possam aproveitar a feira com tranquilidade. Por isso a gente pensou no agendamento escolar, para que as escolas pudessem visitar também as atividades culturais além da feira. E de uma forma mais tranquila para que possam aproveitar todo o evento. A Maria Clara, por exemplo, se encantou por este experimento com água, que simula de forma bem didática as despesas de uma casa. Eu achei muito educativo, porque as crianças entendem mais como funciona o dinheiro na sua casa. A programação artística da Bienal também atrai centenas de estudantes. O teatro, que também fica no centro de convenções, está lotado no meio da manhã, para uma apresentação teatral que contava a história da cidade de Maceió. O evento que acontece até o dia 29 de novembro é gratuito e funciona das 10 da manhã às 10 da noite.